O programa está sendo gratificante para mim. Foi bem pensado e está sendo bem realizado. Hora Viva! Hoje é sábado 26 de novembro do ano 2022. A Igreja de Compão realiza o Festival de Músicas Coragem. A CETO também está presente. Siga-nos! A CETO também está presente. A CETO também está presente. A CETO também está presente. Que mensagem quero deixar para aqueles que aceitaram o vosso convite? Olha, primeiramente, muito obrigado por terem aceito o convite. E dizer que será uma honra, porque eles ouvirão boas músicas. E acreditamos que eles sairão daqui motivados para cantar nos seus corais e também transformados. A CETO também está presente. Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Para todos os organizadores, todos os diretores, não vamos fazer com que a temática dos eventos dos corais parem. Então, gostaríamos muito, mas muito mesmo, que os diretores do corais, tantos jovens também, recomeçassem a organizar esse tipo de evento. Muito obrigado. Muito obrigado e esperamos tê-lo em próximas ocasiões. Obrigado. 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 Vale. Muito boa tarde, destino do pastor. Boa tarde, sim. Boa tarde. Em sua opinião, como está o programa? O programa está sendo uma grande bênção. Foi bem pensado e está sendo bem realizado. Um dia, 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 outro, um dia, outro, buddy, outro, um dia, de amor, porque jamais terá possuir. É a pânca de Jesus. Celebrar, 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 celebrar. Fala-nos um pouco do tema apresentado. Na verdade, o tema que está norteando este festival de música é Santidade. Este é o tema que o coral escolheu para este festival de música. Que alegria cantar em todos os anjos ao grande Criador é o do meu louvor. E queridos, tal como no tempo de Israel existem pessoas entre nós com diferentes talentos. Pessoas que Deus chamou nesta obra e que podem emprestar seu talento. Diferentes talentos. Uns cantam, uns fazem outras coisas. Mas o denominador comum, segundo o livro que lemos, que é o Central de Crônicas, é o seguinte. A santificação, quando Deus chama, quando Deus chama, ao te chamar, Ele primeiro te justifica. Mas Ele também te santifica para a sua obra. A obra é tão sagrada que Deus nos confiou. E Ele não poderia nos confiar sem nos santificar. É por isso que Deus disse em Crônicas aos Levitas. Devem ser santificados, devem ordenar. Tem que haver santificação, ninguém pegue na arca. Se não for santificado. Queridos, pode doer. Mas Deus nos chamou para ser diferente de outros povos. Assim como chamou Israel. Às vezes a gente tenta forçar a barra. Para que continuemos sendo iguais aos outros. Ser adventistas é aceitar ser diferente. É aceitar ser exclusivo. É aceitar ser separado. A nossa missão exige isso. Infelizmente, a nossa missão exige isso. Quem entra neste povo, quem se une a este povo, tem que aceitar ser diferente. Que mensagem quero deixar para os corais presentes e para a juventude? Na verdade, não só aqueles que cantam são chamados a santidade. Mas, independentemente do talento, do dom que cada um tem, dom recebido da parte de Deus, cada um é chamado a santificação. Não podemos estar envolvidos com o santo trabalho de Deus se não estivermos passando por este processo de santificação. A santificação é uma necessidade presente da igreja nos dias de hoje. Muito obrigado. Música 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 Em sua opinião, como está o programa? O programa está sendo gratificante para mim, de muito aprendizado sobre tudo e de ravigamento também. O programa está sendo muito interessante. Música 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 O que mais lhe marcou? Os momentos mais marcantes foram as músicas, porque senti-me também tocado. Música Música O que mais me marcou foi a palavra esplanada pelo pastor Sacanjala e o momento da homenagem. Foi bastante emocionante e muito bom de ver. Muito obrigado e até a próxima. Ok. Obrigado, realmente. Música Música Que bom, chegamos ao fim desta reportagem. Gratos pela sua companhia. No ar, fica a promessa de voltarmos em breve. Até lá, estamos juntos na Seara do Mestre. Música 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 Amém Música